E o sorteio mensal do mês de março, exclusivo para as pessoas que usarem o cupom SORTE no CSGO.net simplesmente serão 2 Alpi Medusas mais 5 pacas insanas. É só depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio. Quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar. Então participe agora mesmo do sorteio mensal de 2 Alpi Medusas mais 5 pacas nesse mês de março. Vamos sortear agora aqui 2 inscritos para batalharem em caixas de faca no CSGO.net Good luck to everybody Luca 1 FPS, Luca 1 FPS tu tá aí meu querido? Luca 1 FPS daí ganhei, porra! Eu que tô... Andestim sem extinguarde aí no sussurro. Pronto, vamos sortear já logo o segundo. João Carvalho! Um para sub, um para sem sub. Pronto, foi também. Já estou na conta de ambos. Primeiro inscrito, Lobo Pidão, já até ganhou uma ALON aqui no CSGO.net no aprimoramento. E estou aqui também na conta do JPC, perfeito? Estou na conta de ambos. Vamos depositar aqui via PicPay usando, é claro, o cupom SORTE que dá 40% de bônus, 50 dólares. 50 dólares vai dar 70. Batalhas. Deixa eu fazer um... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7, 7 é forte, hein, mano? Bora, vão ser 7 caixas, velho. Eu vou depositar um pouquinho a mais. Eu preciso depositar 7, 7, 7. 55. 55 dólares cravado na conta de cada um deles. 55 dólares cravado vai dar 77 e a gente vai abrir, fazer a batalha de 7 caixas de facas. Por que, Saulão, que 55 vira 77? Porque o cupom SORTE dá 40% de bônus. Lembrando também que os inscritos têm direito, todos que ganham sorteio de depósito, ou você que faz o seu próprio depósito, vocês têm direito a participar do sorteio mensal. O sorteio mensal das duas Alpes, Medusa mais 5 facas, pra quem depositar usando o cupom SORTE no mês de março. E também tá rolando aqui na live dois sorteios relâmpagos, pra quem está aqui na live. No caso, hoje, eu estou sorteando uma baioneta Blue Steel de 2 mil reais. E essa é Survival Case Harded de mais ou menos mil reais. É pra galera que depositar pelo menos 5 dólares e pra galera que depositar pelo menos 1 dólar. Então, vamos. Já vamos tentar conseguir os 70 centavos dele, mano? Ah, já consegui me passar, mano. 80 centavos veio fácil. Nossa, é louco, passou bastante. Passou bastante, passou bem, passou bem. Já foi mais de 3 dólar. Mano, deu mais de 5 dólar de graça pra ele aqui, né? Perfeito. Agora a gente vai vir aqui na conta do outro inscrito, do Lobo Pidão, que vamos depositar usando o PicPay. É claro, cupom SORTE. Cupom SORTE dá 40% de bônus. A gente vai colocar aqui 55.5 pra ficar certinho aqui. Ah, não. Vamos colocar 55 pra ser igual. E a gente abre a caixa grátis também pra ficar idêntico ao outro. Então vamos falar, pô, tu gastou a sorte de um, não vai gastar a sorte do outro? Vou gastar a sorte de todo mundo, velho. E quem aí vai entrar? Eu vou abrir essa batalha pra mais duas pessoas entrarem no rolê de entrosa. Duas pessoas vão poder entrar de entrosa no bagulho. Que aí o bagulho vai ficar louco. E a gente vai vir aqui na caixa grátis. Mesma coisa. Uma. Duas. Três. Nossa, imagina se vem a luva, mano. Perfeito. Vamos lá, clã. Vou criar aqui batalha. Criar batalha. Quatro pessoas. Público. Vou colocar sete caixas Easy Knife. Continuar. Criei aqui. Agora a gente vai vir aqui na conta. Do outro inscrito. Batalha. Vou entrar aqui. Ó, o Zizi Matapato já entrou. Zizi Matapato da Live, que ganhou a Dragon Lore no último sorteio mensal. E ele vem forte pra tentar pegar a Medusa esse mês, hein? E agora, falta um entrar nesse rolê. Vou mostrar pra vocês, cada caixa Easy Knife tem a chance de mais ou menos sete por cento de vir uma dessas facas. Pela estatística, a cada caixa sete por cento de chance, dez caixas setenta por cento de chance, vinte caixas cento e quarenta. Então a cada vinte caixas vai vir uma faca e meia. Trinta caixas e aí praticamente duas facas, pela estatística. Tá faltando um. Quem vai entrar nessa brincadeirola? Chate, alguém aí vai entrar nessa brincadeirola? Se ninguém for, eu entro, velho. Se ninguém for, eu entro. Mas eu vou entrar pra rapelar, mano. Deixa eu tentar pegar um... Agora eu tô pegando os bônus, clã. Eu tenho a estratégia aqui, ó. Até vim os sessenta e cinco bônus. Ah! Foi! Preciso depositar 130 dólar. Bora. Depositei aqui. 130 dólar usando o cupom sorte virou cento e oitenta e dois. Batalha. Posso dar, ali? Posso dar, ali, clã? Posso dar, ali? Que vença o melhor. Conta comigo. Três, dois, um. Ah! Ninguém pegou. Ninguém pegou. Meu Deus. Ninguém. 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 Lobo Pidão. Lobo Pidão forrou. Lobo Pidão forrou. Vieram duas facas. Lobo Pidão forrou. Custava cinquenta e cinco dólares pra entrar na batalha, mais ou menos, né? Cinquenta e cinco dólares. Usando o cupom sorte virava setenta e sete. Ou seja, cinquenta e cinco, cento e dez, duzentos e vinte mais ou menos, que no geral. Só que todo o prêmio foi pra um. Todo o prêmio foi pra um. E quem levou foi o Lobo Pidão, que levou duzentos e vinte e seis dólares. Deu bom, velho. Deu bom pra caralho. Porque imagina se fossem quatro pessoas que depositassem cada um cinquenta e cinco. Aí o cara ganha cem, duzentos e lá vai pedrar. Tá bom pra caralho. Aqui, clã, eu vou vender essas skins mais badaras. Essas skins mais badaras aqui de sessenta, cem. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou pegar a faquinha pra ele. Essa faca não tá disponível. O que a gente vai pegar? A gente vai pegar uma luva pra ele. Vamos pegar essa Broken Fang, que é bonita. Essa Broken Fang aqui é bonitinha. Ela é toda preta, com detalhes em prata. Bem bonita essa luva. Acho que é a melhor opção que tem aqui. Acho que é a melhor opção que tem aqui. Tem a Wraps Duct Tape, mas eu acho que ela é bem superior. Essa daqui é bem mais bonita. Essa daqui é bem mais bonita. Vamos pegar ela aqui então. Pegar essa luva pra ele. E eu vou pegar também a Gut Doppler pra ele. A Gut Doppler não está disponível. Tem como a gente pegar outra faca. Como os deuses do Cess e Gonete gostam muito que a gente mantenha na mesma faca que eles quiseram dar, eu vou trocar essa Gut Doppler por uma Gut Case Hardened pra ele. Então aqui ó. Ele saiu com faca e luva. Ele saiu com faca e luva o Lobo Pidão. E ainda tem no inventário dele 23 dólares. 23 dólares pra gente tentar a boa. A boa. Mano, eu vou querer só aumentar o lucro dele. Papo 10. Eu quero só aumentar o lucro dele. Então eu vou pegar aqui ó. 23. Vou abrir uma caixa Covert. Que pena. Coisa linda, coisa linda, coisa linda, coisa linda. Uma AK-47 Legend of Anubis. É, 10 dólares. Tá lá, peguei pra ele aqui também. Uma casinha aqui de 11 dólares e 20 cento. É, só aumentar o lucro dele mesmo. Agora a gente vem aqui a WP de 10 dólares. Uma AWP de... Ah, ele vai segurar na cobreta, mano. Ele vai segurar na cobra. Na moral, ele que vai. E vai ser aqui ó, no modo... No modo faquinha. Toma. Deu ruim. De novo. Deu bom. Deu bom no modo faquinha, velho. Vai segurar na cobreta. Então, clã, pegamos aqui pra ele. A faquinha, a luvinha, a AK e a AWP. Deu bom demais. Parabéns aí, Lobo Pidão. Lembrando, todos aqui que depositaram pra participar da batalha. No caso, só o Zizi Matapato que depositou o dinheiro dele. Os outros três eram com dinheiro meu. Todos que, mesmo eu depositando na conta dos inscritos, todos vão poder participar do sorteio relâmpago da live de hoje. E do sorteio mensal, das duas Alpes Meduso, mais cinco facas. Então, Lobo Pidão tá num lucro absurdo. O Lobo Pidão tá num lucro absurdo. E ainda vai poder ter a chance de ganhar. Esqueça tudo. Aqui a Alpe veio bem desgastada. Chegou a AK também. Chegou a luva. Ela veio bem desgastada. E agora só falta chegar a faquinha. O Lucas e Dani tem 40 dólar e aí chamou pro X1 numa batalha. Tu vai? Bora, ué. Tu cria, vai. Cria aí, cria aí, que eu só entro. Zizi Matapato, omito. Caralho, Zizi. Tu pegou uma Alpe Fade recentemente? Essa Alpe Fade não tinha aqui, não tinha? Ah, não. Já faz tempo. Ele pegou com 0,5%. Cadê a Alpe Fade aqui que eu não tô vendo? Tu pegou ela com 0,5%, velho? Caralho, foi no dia que tu profitou um atrás do outro, velho. Tu pegou a Butterfly Knight. Tu pegou a Noctis. Tu pegou a Fire Serpent. Vendeu a Fire Serpent. Deve ser, não deve ter gostado, porque ela veio veterana de guerra. Dá pra imaginar. Aí tu veio e pegou a Fade e depois pegou uma Marble Fade. Puta que pariu, velho. É o Forras. É o Forras, velho. Tu é o Forras. Cria aí a batalha que tu quiser que eu entro. Ó, o Zizi criou, hein? Bora. Eita, pega. Eu comecei na frente. 13 dólares, vamos. Zizi, tu é sortudo, irmão. Mas essa daqui já pagou pra mim. Essa daqui é minha, irmão. Eu tô 15 dólares na tua frente, velho. Impossível eu perder isso daqui. Galaxe. Black Rock é Easy Win. Zizi, tu é sortudo. Mas X1 quanto rei? Vou fazer um contratinho aqui. Contrato, 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 contrato. 9 dólar pra virar 30. Nossa. 40 dólar pra virar 150. Tá lá! Chama, mano. Deu lucro pra mim ainda. Porque eu depositei aqui, ó. Eu depositei aqui 100 e... 130. Eu depositei 130. Depositei 130 pra fazer as batalhas. Eu já tô saindo aqui agora com 150. Não, 3% eu já ganhava. Dá pra ter até arriscado mais. Dá pra ter arriscado mais. Mas tá lá, velho. Tá lá. Deu good, deu good, deu good, deu good, deu good, deu good, deu good. Vamos. Ó, a faquinha aqui, ó. Voltou. Vamos solicitar ela novamente. Chegou. 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 Vamos. Ó, mano. Vamos fazer um cálculo básico. A gente depositou 55 dólares na conta dele. Ele tá saindo com 629 mais 430 mais 65 mais 16. 1140. 1140 reais em dólar. Ele tá saindo com aproximadamente 220 dólares, velho. A gente depositou 55 dólares na conta dele. Coisa linda. Parabéns, meu lindo. Vamos dar uma olhadinha nessas skins lá dentro del juego. Olha a alpezinha. Coisa linda. Agora a AK dele. Mano, essa AK aqui, ela é bonita. Barata e bonita, né, mano? Uma AK barata e bonita. Veio com float 0,30. Barata e bonita. Barata sim, porque ela custa 60 reais, né, mano? Vale os 60 pontos. Eu creio eu que vale. A luvinha dele veio com float 0,38. Bem desgastada com float de field tested. Eu gosto dessa luva, mano. Eu gosto dessa luva. Ela é uma luva discreta, muito bonita. E se você largar a faca, por exemplo, se você tiver no MM, a faca escapuliu da mão e tu for sair na trocação sincera no murro, tem um monte de metal. Quero ver quem troca contigo. E agora a faquinha. Toma ali. Oh. Bonita, hein? Ela não veio cinza. Ela veio dourada com mechas azuis. Coisa linda, velho. Coisa linda. Parabéns, meu lindo. Que profite maravilhoso. Mano, deu muito bom. 55 dólares virou 220 na conta do inscrito. Claro, foi uma batalha. Então, um dos quatro ia ganhar. Acabou que esse inscrito teve a sorte de levar. Só é isso, meus lindos. Se você gosta desse conteúdo de batalhazinha aqui no canal, deixa o like, se inscreve no canal e comenta pedindo mais. E se tiver muito comentário pedindo mais, eu trago mais conteúdo desse aqui pra vocês. Tamo junto. Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho